E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Dr. Gamer, sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje outro unboxing, na verdade dois unboxings, eu vou soltar os dois ao mesmo tempo. Eu peço desculpas por não ter tido vídeos recentemente, eu ando ocupado. Olha ali a bagunça. Eu tô montando as expansões do Kingdom Death. E, bem, tá tudo aqui ainda, os sprues. Pra quem não sabe como é que funciona o Kingdom Death, ó, eles vêm, os itens vêm tudo nessa forma aqui, né? Vêm com armas, os itens, etc. E você monta as miniaturas como você quer, né? Então, e dá um trabalho. Essa árvore aqui, cara, deu muito trabalho. Mas vamos, vamos ao unboxing. Sem parar de enrolar, vamos ao unboxing. Esse aqui é o unboxing do pacote de atualização do Kingdom Death 1.5. Eu acho, né? Não sei se é algum outro Kickstarter. Por alguma razão, todos os Kickstarters coincidiram de ser mandados recentemente. Então, no... Pois é, sem vergonha. O que é esse aqui? Sem vergonha. É ele mesmo. Esse aqui é pra quem já tem o jogo básico e pediu atualização. Então, esse aqui é a atualização do módulo básico. Somente, né? Não é as expansões, nem nada. Então, quem já tinha o jogo básico, esse aqui é a atualização pro que eles chamam de 1.5. Vamos abrir. A caixa é qualidade Kingdom Death aqui, viu? Ela é a mesma. Só pra ter uma ideia, olha como ela é grossa aqui, né? Ela não é aqueles papelãozinhos simples, não. Ela é uma coisa de qualidade. É tão qualidade que não abre. Tá doido. Cara, isso não é papelão. Isso é... Então, cartas pra substituir. Cartas também pra substituir atualizações, né? Algumas são atualizações de... Que são os locais, né? Do settlement, do assentamento. Algumas são atualizações de... Do que que precisa pra fazer os itens, né? Do custo. E algumas são atualizações apenas tipográficas. Mais um deck de fichas. Ah, esse aqui parece que mudou. Não. Alguma coisa. Não sei qual que é a diferença. É, tem diferenças mínimas. Ficha. Ah, olha só. Antes vinha só até 25, né? Nemesis Encounter Watcher. Agora continua. Kingsman nível 3. Puta que pariu. Um Kingsman nível 3. E o Gold Smoke Knight, que é o novo boss. Ah, esse aqui eu gostei. Porque antes, esse aqui vinha num... Num negócio bem fininho. Agora, ó. É um papelão também. É material de... É duro, né? Não é coisinha boba, não. Token de Endeavor. Se precisava... Eu marcava com dados. Errou o Token Reminder. Token de prioridade. Mudando um pouco aí como é que funciona. Isso aqui é um lembrete, pelo visto, na fase de assentamento. Ah, cara. Isso é uma coisa que, quando saiu na campanha, eu falei, eu quero muito. Que é o manual... Em capa dura. Porque esse manual, ele é muito bruto. Ele é muito legal. Ele é muito bem feito. Vamos ver, então. Capa dura. O resto deve ser a mesma coisa, né? Mas, porra, o manual é uma capa dura. Isso aqui, vamos ver se vai caber na caixa. Mas ano que vem, ou daqui dois anos, né? Um ano ou dois, quando eles começarem a soltar as expansões, aí vai lascar. Mas é, é o mesmo manual. Na verdade, expandido, né? Pra ter o... O Gold Smoke Night. Que, por um acaso, está aqui. Não, ó como vem. Vem assim a miniatura e você tem que montar. Tem o site, que é o vibrantlantern.com Que tem as instruções, mas não é bem assim, sabe? Ah, você pega aqui, encaixa ali. Ainda assim, exige bastante cuidado. Muito legal. Um D10 especial aqui, que eu não sei pra quê. E são cartas novas e atualizações, né? De gear. Separadores. Esse aqui, mais separadores. Ah, porque agora o Watcher vai ter gear também, pelo visto. E as cartas do Smoke Night, né? Hit Location. E Inteligência Artificial. E é isso daí. Cara, que caixinha legal. Com certeza eu vou acabar usando ela. Fazer um insert dentro pra guardar mais coisa aí. Porque tem muita coisa nesse jogo. É isso aí, então, galera. Valeu. E eu devo soltar ainda hoje um outro unboxing. Que os dois chegaram no mesmo dia. E é isso aí. O unboxing do Gloomhaven. Então, é isso aí, galera. Valeu e até a próxima. Tá Georgia. E aí, mano. E aí, mano. Okima.